Casa Design, oferecimento Estúdio Illume, Alberto Medeiros Fotografia, Provence Baby, Ideal Construção Civil, Qualitec Esquadrias em PVC e Milênio Móveis e Objetos. Hoje é sábado, 6 de fevereiro de 2021, dia de Casa Design. Sua revista eletrônica que você assiste quando e onde quiser. É isso aí, é só acessar o nosso canal no YouTube ou no IGTV. Verdade, Marcelo. Bom, gente, hoje teremos aqui no Casa Design a arquiteta Mariana Gurgel com o seu quadro Kids. É agora, no Casa Design gravado aqui, na Milênio Móveis e Objetos. O tema de hoje é como combinar estampas no quarto infantil. Olá, hoje eu estou aqui para falar com você que deseja aprender, saber como combinar as cores do enxabal do quarto do seu filho, mas não sabe por onde começar. Depois de muitas combinações de estampas que eu já fiz na vida, eu consegui mapear um passo a passo com 5 etapas que são infalíveis, gente. E a gente consegue, utilizando essas etapas, fazer uma boa combinação de estampas, de cores, enfim. E mesmo que depois a gente mexa, né, coloque um tecido aqui e outro por lá, porque sim, isso é muito importante, né, confrontar os tecidos um pertinho do outro, para a gente ter uma noção melhor. Mesmo que a gente faça isso depois, mas a gente tem uma combinação por onde começar. A primeira etapa para a gente começar a fazer a nossa combinação é escolher uma estampa principal, a estampa mãe, aquela que a gente se apaixona, que a gente bate o olho e fala, é essa estampa e pronto. Depois de escolhida a estampa principal, a gente vai extrair as cores da nossa paleta de cores. O que seria essa paleta de cores? Seriam as cores que vão aí coordenar, né, toda a nossa combinação. Então, por exemplo, se a gente definir que a nossa paleta de cores é o azul, o laranja, o verde, enfim, cores complementares aí, que se equilibram, né, e fazem uma paleta bem alegre, tudo bem. A gente não pode sair muito dessa paleta. Elas serão as nossas cores principais. A terceira etapa é definir uma estampa preto e branco. Normalmente, essas estampas preto e branco combinam muito com as coloridas, né? Então, a depender aí da sua ideia, da sua proposta, se você quiser esse contrasto de preto e branco, fazendo um contraponto com uma estampa, por exemplo, mega colorida, fica super bem. Então, dica e etapa também a ser cumprida. A quarta etapa nessa definição das estampas é definir uma estampa coadjuvante. Então, se você tem a estampa mãe, que é aquela principal, que você se apaixonou por ela, você pode ter várias outras coadjuvantes. Sendo que aí você vai escolher estampas clássicas, tipo listras, xadrez, quadriculado, toalha de jus, enfim. Tem várias estampas clássicas que você pode, dentro da paleta de cores, encontrar para coordenar com a estampa principal, a estampa mãe. Por último, uma dica. Preste atenção na proporção dessas estampas, para que você não coloque estampas muito graúdas com estampas muito pequenininhas. É ideal aí que vocês consigam definir mais ou menos uma proporção entre essas estampas. Vocês vão ver que o resultado vai ficar mais harmônico. Por fim, desconstrua tudo isso que você fez e teste. Teste com mais tecidos. Se você tiver acesso aí a bandeiras, a amostras, assim, ó, de tecidos, é muito legal porque você pode confrontar vários tipos de tecido, de estampa, enfim. E criar uma combinação única e exclusiva para o quarto do seu filho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Continuem acompanhando a gente lá no Instagram, no da Corp Bebindo Kids. Beijos. É, Lu, Mariana sempre dando ótimas dicas, né, de como harmonizar estampas e cores, né? Tudo. O Mário é experto no assunto, né? E por hoje é isso. Aproveite para se inscrever, acionar o sininho e, principalmente, compartilhe com todos os seus amigos. Desejo a todos vocês dias iluminados. Até quinta. Casa Design Qualitec Esquadrias em PVC Soluções Inteligentes 843-643-5587 E Milênio Móveis e Objetos Avenida Nascimento de Castro 1805 Lagoa Nova E Milênio Móveis e Objetos 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 E Milênio Móveis e Objetos